O Senhor me renda E que eu possa ter mais de Ti Entra no meu barco, muda a minha história Faz algo novo em mim, Pai estou aqui Entra no meu barco, ressuscita os meus sonhos Não me deixe aqui, deixe-me de Ti Enche o tempo com Teu perfume Quero exhalar a Tua essência E até não mais restar Nada que separe em mim de Ti Eu canto este amor Me alegro neste amor Glorifico este amor Eu sou livre Me alegro neste amor Glorifico este amor Eu sou livre Hoje livre sou Hoje livre sou Sou livre para adorar A Ti, Senhor Hoje livre sou Hoje livre sou Sou livre para adorar A Ti, Senhor Viver sem Tua presença não dá mais Não há nada neste mundo que Me satisfaça mais Que o Teu querer Se tudo o que eu preciso está em Ti Tu és meu amigo Fonte inesgotável Tu és o meu sustento Rastinado a Deus Sou do meu amado És bem-vindo Santo Espírito Vem preencher meu Quebra-me Me remustra segundo o Teu coração Me recompõe com um toque de Suas mãos Vaz me mandar até Que pronto eu esteja Tu és o meu amado Sou a matéria-prima a ser trabalhado Pra deslocar em mim até não sobrar mais nada Do velho homem Que um dia fui Quebra-me A Tua palavra é o meu sustento E o teu poder Alimento Alimento Preciso de Ti Senhor Dependo de Ti Senhora é o meu amado Senhor é o meu amado Senhor é o meu amado 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 Salmo Amado Amado